Quantos heróis tem uma partida? No caso de ontem, seriam muitos. Que tal começar com quem veste a camisa número 1? Marcelo foi titular do gol do Tupi durante a Taça Minas Gerais no ano passado. Perdeu a posição para Fernando na primeira rodada do Campeonato Mineiro. Com a contusão do companheiro durante a semana, recuperou o posto. E por enquanto, vai se transformando no nome do jogo. O time jogou de igual para igual. É lógico que eu tive uma participação especial ali. Fiz algumas duas ou três depresas importantes no jogo que podem ajudar a equipe. Felipe não pode ficar fora dessa lista. Sofreu um pênalti desperdiçado por Sidney. E marcou um golaço depois de uma arrancada fantástica. E Geraldo? O passe para o gol de Felipe foi dele. Dele também foi o segundo gol. Ah, ainda tem Juninho. Que depois do drible, disse para Geraldo. Faz meu filho. E o que dizer do técnico Tita? Que soube mexer na equipe na hora certa. Mas não podemos esquecer do time como um todo. Seria injusto. E se é para fazer justiça, não podemos terminar essa matéria sem falar do espetáculo dessa torcida. E sacudiu o municipal. E se é para fazer justiça, não podemos terminar essa matéria, 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 não podemos terminar essa